Salve! Salve, rapaziada! Iniciando mais um videozão pesado pra vocês. Família, no videozão de hoje, mano, a gente vai tá dando um grau naquele alto-falante ali, ó. Que ele tá raspando, rapaziada, beleza? Eu vou arrancar ele da caixa ali. Já vai, pai. Eu vou arrancar ele da caixa ali, ó, e vou tirar a bolha dele da frente. E nós vai tentar centralizar a bobina, tá, galera? Rapaziada, essa garagem aqui tá de conteúdo pra gente aí. Essa paredinha, na verdade, tá rendendo bastante conteúdo. E eu quero agradecer a todos aí que tá assistindo os vídeos, mano. Quero agradecer de coração mesmo, já fortalece nós no like, você que não é inscrito, se inscreve no canal. E compartilha o conteúdo aí, rapaziada, pra outras pessoas, pra tá fortalecendo, beleza? Então eu vou meter marcha no videozão aí, ó. Daqui a pouco já vou arrancar o alto-falante de lá. E nós vai tentar centralizar a bobina aí, porque ela tá raspando. Esse aqui, ele tá suave. Já aquele, ele tá raspando, mano. Quando tá tocando, rapaziada, não tá mostrando que tá raspando. Só que quando você mexe no kit reparo dele lá, no cone lá, você sente ele, e tá bastante. Só que quando tá tocando, não tá demonstrando. Mas isso aí pode ocasionar a queima do alto-falante, mano. Então possa ser que venha a queimar a bobina do alto-falante. Por quê? Porque ela fica raspando, e daí aqueles fiozinhos lá que tem na bobina rodeado, possa ser que desenrole a bobina e ela queime, tá ligado, rapaziada? Então, é melhor a gente se prevenir do que chegar a queimar aí, que não custa barato um reparo do alto-falante, isso aí, beleza? Então, eu vou meter em marcha, eu vou arrancar o alto-falante fora lá. E quando eu tiver com ele fora, vou mostrar pra vocês como é que vocês vão arrancar a bolha. A única forma que a gente tem de arrancar. E daí, depois eu vou mostrar pra vocês ele raspando, galera. Beleza? Então, vamos que vamos. Senta o dedão no like aí. É isso aí, rapaziada. Vamos tá retirando o alto-falante aqui, ó. Essa parafusadeira aqui na mão aqui. Só tá preso em dois parafusos, eu deixei ele. Desculpa aí se ficar o barulho no vídeo aí, é porque aqui tá chovendo, mano. Tá até com a janelinha ali fechada. Porque tá chovendo, tá caindo mal o pé d'água. Então, eu vou tá tirando aqui, ó. Só vai tá preso naquele parafuso ali, ó. E outro ali, ó. Então, eu vou tá retirando o alto-falante aqui, mano. Depois, vou retirar a bolha aí. E nós vai ver, vocês vão ver logo de cara que a bobina vai dar torta, tá, rapaziada? Então, vamos tá retirando o alto-falante aqui. Já já eu volto com vocês aí. Pra nós tá... Coisa nessa bobina aí. Vou deixar o celular aqui, ver se dá pra gravar pra vocês. Aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, rapaziada, ó. O panelão aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. Veio tirado já. Vou tentar mostrar pra vocês ele raspando aqui, mano. Mas por conta do barulho da chuva, não vai dar, tá? Mas o que importa aí é o foco do vídeo aí. Então, que é... Ah, esqueci, rapaziada. É... Ah, esqueci, rapaziada. Tá aí, ó. Também no ímã do bicho aí, ó. O que importa é... O que importa é... Ah, esqueci, esqueci. Tá aí, rapaziada. Tá aí, rapaziada. Rapaziada, ó. Acabei de tirar aqui, mano, ó. A bolha. Deixa eu ver que ela tava aqui, ó. Saiu inteirinha, tá ligado, ó. Ó. Só deu uma comidinha aqui. Mas pouca coisa. Daí, rapaziada, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mano. Que esse... O lado que tá raspando é esse lado aqui, ó. Vocês verem aqui no meu dedo aqui, ó. Tá mais colado, tá vendo? Na coisa lá. Então a gente vai botar uns calçozinho aqui. E ficar movimentando ele pra cima e pra baixo. E deixar aí por um tempo. Umas horinhas aí. Pra ela poder centralizar, tá? Vou preparar os calcinhos ali. Só não sei se eles vão entrar aqui, rapaziada. Porque eu tô achando que a bobina tá quase colada, mano. No... No conjunto aqui magnético. Então vai ser foda aqui, rapaziada. Mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Beleza? Já já eu volto com vocês. Tá aí, rapaziada. Já coloquei os negócios aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Eu botei uns pedacinhos de garrafa pet. Coloquei quatro. Dois de um lado. Dois do outro. Coloquei a garrafa aqui, ó. Coloquei, mano. Agora é só esperar aí. Pra ver como é que vai ficar, ó. Agora é só ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Empurrando ele pra baixo. E ele sobe de volta. Entendeu? Vai ficar fazendo assim, ó. Pra bobina centralizar e ir pro lugar. Entendeu? Então vamos ver se vai dar certo aí. É... Aguardar um tempo aí. Já tem um tempinho que ele tá aqui. Deixar mais um tempinho. Já fiz uns movimentos aqui já assim. Pra ela poder ir pro lugar. Agora eu vou esperar mais um pouco. E daqui a pouco eu vou tirar. Pra nós ver. Se esse vídeo saiu no canal, é porque funcionou, tá, rapaziada? Ó. Chega tá duro de baixar, rapaziada. Que aí a bobina vai desempenar se ela tiver empenada e vai voltar pro lugar, mano. É isso aí, rapaziada. Logo, logo eu volto com vocês. Tá aí, rapaziada. Eu adoro conseguir fazer aí a coisa da centragem da bobina aí, ó. Não ficou 100%, mano. Mas deu bastante uma melhorada, ó. Ó. Não tá mais fazendo barulho. Não vai dar pra vocês ouvirem aí, mas... Aí... Dependendo da posição que você empurra ele aqui, ele dá uma raspadinha, mas bem pouco do que tava antes. Só que o que é que acontece? Eu tava fazendo um teste aqui, colocando as duas mãos e apertando aqui, porque... Você fazendo com a mão, ele dá uma raspadinha. Mas se você fizer com as duas, como vai descer... Vai se locomover a centragem por completa, ele não raspa, mano. Só se você botar a mão assim, ó. Você tá forçando a bobina, a centragem só de um lado. Mas se você fizer com as duas mãos dos dois lados, ela desce normal, rapaziada. Não raspa, beleza? Então tá aí, ó. Centragemzinha aí. Deu certo aí. Agora eu vou tá só colocando a bolha aqui no lugar de volta. Vou tá procurando a cola ali, que eu nem sei onde é que tá. Pra tá colando de novo aí. Pra nós tá colocando na caixa de volta lá. Beleza, rapaziada? Então aí, ó. Daqui a pouco eu volto com vocês quando eu achar a cola. Aí o alto-falantezinho aí, ó. E vamos que vamos, rapaziada. Vou só colar a centragem de volta aqui pra ver como é que vai ficar. Aqui, rapaziada, ó. A cola que eu vou usar pra poder colar a centragem é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eu usava no outro alto-falante que eu tinha de 12. E ela segurava bem, viu, rapaziada? Então pode usar. É a única que eu tenho aqui em casa. Por isso que eu uso ela. Mas no outro alto-falante que eu tinha, ela segurava de boa, mano. Beleza? Vamos que vamos aí. Eu vou colar aqui e já volto com vocês. E aí, rapaziada, ó. O alto-falantezinho já tá pronto, já. Deu uma melada aqui porque eu coloquei cola demais, mano. E aí deu uma melada aqui, ó. Como é que ficou. Beleza, rapaziada? Quando você for fazer aí, coloca pouca cola aí. Pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Fica parecendo que o alto-falante foi... Fica dando na cara que o alto-falante foi mexido, na verdade, né? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já fortalece o nosso like aí. Seja que não é inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço e valeu!